Vamos lá, teve barraco, hein, gente? A viúva e a ex do MC Kevin bateram boca e tentaram ofensas, é isso, Fabio? Sim, gente, agora até os pais dele entraram na confusão. É o seguinte, ó, a Evelyn Gusmão, que é a ex-namorada do MC Kevin, o MC Kevin é aquele que caiu da janela lá no Rio de Janeiro e perdeu a vida, né? Que tragédia. Então, tragédia, agora a Evelyn, a ex-namorada dele e a Deolane Bezerra, que é a viúva do funkeiro, bateram boca na internet, trocaram ofensas, muitas ofensas. A Deolane disse que a Evelyn não é uma boa mãe e não cuida direito da filha, a filha que ela tem com o Kevin. A menina de apenas seis anos, né, e a gente, ela tem só seis anos, a gente não vai mostrar aqui algumas coisas, a gente vai mostrar algumas coisas, mas tem umas coisas que a gente teve que cortar porque eram muito pesadas. Sério? É, escuta aí. Para só de se exibir, ser a boa mãe em foto, porque você sabe por que a gente já brigou, né? Então para de dar uma de vítima de coitada, porque isso eu não sou. Você é porca, tá? Você é porca. Isso não é cultura, não é porque tem dinheiro, não. Isso é porquice, é o que você é, tá? Para de dar uma de vítima, para de ser sonsa. Para você veio me chamar de Patricinha do Anália, lembra? Você falou que se eu encostasse na sua casa, na sua vila, porque na sua quebrada era diferente, você ia me quebrar. E eu fui aí, você me quebrou? Não, né? Que coisa, o Kevin estava vivo. Aí agora você quer vir dar uma de coitadinha? Você é porca. Então, é só um trecho do que ela falou. A gente não vai mostrar ela falando da filha, porque a menina é criança, a gente não vai mostrar aqui. Então a gente mostrou só o trecho em que ela fala da ex-namorada do Kevin, essa aí é a viúva. Agora, a Evelyn contou que depois do vídeo da Deolane, desse vídeo aí, passaram a atacar a filha dela com o Kevin. E quem vai procurar um advogado para se defender? Vamos ver ela falando. Ela falou também? Falou. Ricaça, gosta de pisar, ninguém não tem. Você não falou pra mim? Tenho três babás, você tem inveja de mim. Você lembra que você falou pra mim, sei lá, meu único, nunca, você já viu na internet, Deolane, falando de Kevin? Você já viu eu falando do Kevin na internet? A primeira pessoa que eu tenho briga é com você, porque você mexeu na minha ferida, que foi a minha filha. Isso vale um processo. Você se acha a melhor zona. Você fala que eu compro amor, compro status. Quem compra amor, status é você. Eu quero paz. Quem quer o que? Eu quero ver você. Toma vergonha, mulher. Você é uma mulher que está mais velha que eu. Olha as coisas que você está falando na internet por causa de mídia. Dinheiro não é tudo, Deolane. Bom, essa é a Evelyn. A namorada, a loira, a viúva. Agora, o Agnaldo Bueno, que é o pai do cantor, acabou se metendo na confusão também. Pediu para as duas pararem com isso. Pararam de ficar fazendo barraco publicamente. Né? E a gente vai ver ele falando. Em vez de ficar aí discutindo em rede social, sempre, entendeu? Em vez de ficar discutindo por causa de liderança, por causa de coisas, é superfílico. São essas coisas superfílicas. Essas coisas tudo vai ficar na terra, tá bom? Vamos se apegar com Deus. Vamos orar para que a alma dele descanse mais. Porque de jeito que está aí acontecendo, desde que as coisas estão rolando, o moleque não está tendo nem descanso, tá entendendo? Vamos se apegar com Deus, vamos orar. Vamos orar, gente. Vamos se unir. Vamos se unir para o menino descansar em paz, tá bom? É o pedido para o pai, tá bom, gente? O pai foi o sensato. Eu gostei do pai. O pai foi o sensato. Vamos orar, vamos respeitar, para o menino descansar. Para de brigar as duas. É, não. Isso é feio. Para de sepôr. Até pensando na criança, né? Até pensando na criança. Se não é para pensar na memória do menino, né? Pensa na criança. Porque é uma situação horrorosa deixar isso para aí. O que está aí na rede social fica, né? E a ex-namorada dele, acho que ela tem razão, porque a viúva não tem que ficar falando da filha dela. É que a gente não vai mostrar aqui, mas depois eu te falo, te mostro. São coisas pesadas. Porque ela falou da menina, menina de seis anos, né, gente? Não, não pode. Eu acho que o pai, vamos ouvir. Ouçam, por favor, o que disse o pai, tá? É um pedido dele. Vamos orar e não vamos se expor e se atacar nas pessoas. Mas eu gosto quando elas fazem barraco. Você gosta, eu sei que você gosta. Eu não posso mentir para você. Você fica esperando isso, né? Eu adoro. Não, quando fala da criança, obviamente. Mas eu gosto. Mas eu gosto quando elas fazem barraco. Você gosta. Eu gosto, gente. Tá. Então vamos esperar o próximo, que vai ter, lógico.